Dia dos Namorados está chegando e muitos casais preferem fazer suas compras pela internet. Porém, a facilidade de comprar algo sem sair de casa, apenas digitando senha e escolhendo produto, pode trazer sérios problemas para quem compra. As compras feitas pela internet devem ter atenção redobrada. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, quadrilhas se especializaram em aproveitar momentos de grandes volumes de compras online para aplicar golpes e então roubar dados pessoais. Fica o alerta. Ofertas tentadoras escondem às vezes links maliciosos que capturam dados pessoais. Desconfie das promoções com preços muito menores do que o valor real do produto. Sites e e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das armadilhas usadas pelos golpistas para enganar as pessoas e ter acesso a informações pessoais. Nome completo, CPF, número de cartões de crédito e dados bancários. Seguem algumas dicas. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se o remetente é de fato uma empresa confiável. Ao utilizar sites de busca, verifique cuidadosamente o endereço para garantir que se trata do site que deseja realmente acessar. De preferência, há sites conhecidos e verifique a reputação daqueles não conhecidos. Nunca use o computador público ou de um estranho para efetuar compras. Sempre utilize seu computador ou smartphone e aplicativos originais. Não repasse nenhum código fornecido por SMS e nem qualquer outra informação sem a confirmação com o setor responsável das empresas. E como regra, as grandes empresas de compra e venda na internet não mantêm contato com o cliente através de aplicativos de mensagem. Portanto, sempre desconfie.